Nada do que eu estou a dizer é mentira. Eu tenho realmente... Um passo pode ser de algumas pessoas todas. Ah, não é nem é isso. Lembra-te a Cenas a disse da falta de... Nunca na vida pensei que fosse vir à notícia. E era uma tenga. Por exemplo, não é isso. E pode ter um impacto. Olha, olha só, queres ver um impacto? Eu olho para ti a falar e vejo a falar. Eu não queria... Atenção, a maneira como se fala, fala-se muito disso aqui. E eu olho e digo assim, por exemplo, se tivessem a falar de mim, a gaija, a gaija, eu não ia gostar. Estás a ver? Portanto, acho que devias ter cuidado em relação a isso. Estás a falar de outras pessoas. Mas sério, eu nem quero dizer-te, sabes porquê? Porque eu não quero realçar isso. Mas já que estás a falar... Eu própria já disse que até me sentia mal a dizer a gaija, mas é tão laminho lá de fora. Tenta me lembrar. Estou lá fora. Estou lá aqui dentro. Eu estou-te a dizer... Não disseste? Acho que não. Acho que ela não ficou pelo caminho. E se ela ficou pelo caminho? Olha, a falar sério. Juro-te que agora não disse, Patrícia. Tá bem, mas olha, vou dizer assim, se fosse a ti, porque tu és muito porreirinha, és boa rapariga, era só controlar aí algumas coisinhas, que às vezes podes... Tenta! Fica melhor para ti. Mas eu já disse a gaija noutras situações e não só em relação a essa pessoa, tipo, sai, não estás a ver? Eu sei, mas... Mas acho que ela está a morar isso. E tipo, tem uma sua amiga. Está, está, Jéssica. Está muito melhor. A gente está tendo uma nova. Adoro de saudades suas. Está muito melhor. A gente está tendo uma nova. Adoro de saudades suas. Acho que as pessoas não gostam de vê-la. Por exemplo, quando eu estou com algumas coisas, tem isto que eu também não estava. A gente vê a trijontal. Exatamente. 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 Exatamente.